Quem sabe faz ao vivo, amado Batista! Os tempos tão tristes no amor que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento e o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites, cantei Olhado com os trigos da chuva, com flores para oferecer Fui ser esteiro das noites, cantei Olhado com os trigos da chuva, com flores para oferecer Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia Entre a penumbra, o rosto, a janela para mim sorria Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus Meses depois de uma caída, e nela a cada vez Olhado com os trigos da chuva, com flores para oferecer Fui ser esteiro das noites, cantei e o tempo não vai apagar Olhado com os trigos da chuva, com flores para oferecer O maior coal do Brasil com a Pato Batista Meus cabelos já estão grisários Do sereno das madrugadas Meu violão quero, não canto Já não faço mais sereneta Abraço o calor do sol Choro quando vejo a rua Parceira das canções lindas E cantei na sua rua O celesteiro das noites, cantei e o tempo não vai apagar Olhado com os trigos da chuva, com flores para oferecer O celesteiro das noites, cantei e o tempo não vai apagar Olhado com os trigos da chuva, com flores para oferecer Armato Batista!